Música 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 Como o mar do mar 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 Música Me daria, meu prazer, se vocês quiserem o amor de vocês Cantarem essa proíbe e se não ajudarem Dizendo nada do que fortalecerá No reino que já foi de milagre Tudo passa, tudo sempre passa a cada A vida perigosa, como o canto Tudo que se vê não é igual ao que a gente Viva um segundo, sabemos todos no mundo Não adianta fugir, nem mentir Pra si mesmo agora Não adianta a vida lá fora Aqui dentro, sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar